E estamos de volta com o nosso programa da comunidade e chegou a hora de dar de presente uma nova vida para quem te deu a vida de presente. A Morar Mais preparou ofertas imperdíveis de filho para mãe, afinal ela merece muito, né não? São casas e apartamentos Minha Casa Minha Vida nas melhores localizações de Manaus, com descontos do governo federal de até R$ 36.945 e TBI registro grátis e mensais a partir de R$ 499. Tem ainda o sucesso de vendas o Smart Arvoredo, com dois quartos, academia e salão de festas climatizado, próximo ao clube principal e sem falar no Vila Smart Campo Belo. Olha só, que show! Condomínio fechado de casas, a 15 minutos da Ponte Rio Negro e a entrega está perto. Visite o decorado nas lojas dos shoppings Amazonas e Sumauma e na Avenida Mário Ipiranga, no antigo Colégio Objetivo. Realize o sonho da sua mãe e vencer morar mais. Informações pelo 0800 042 42 22. Eita, vamos lá minha gente, são 12 horas e 8 minutos e agora a gente vai falar de aventura, porque hoje tem mais uma edição do nosso Manaus Selvagem. E você que está aí do outro lado nunca mais, nunca mais vai responder para o pessoal que vem lá do sul quando eles perguntarem se anda jacaré aqui pela cidade, você não vai mais dizer que não, porque sim, tem jacaré aqui na cidade. Roda o VT para mim. Ao caminhar por Manaus, você já percebeu alguns moradores bem inusitados? É comum encontrarmos preguiças, papagaios, mas em um local que nós não caminhamos, existem alguns animais um pouco diferentes. Condicionados a essa vida selvagem na cidade de Manaus, nós encontramos em alguns ingarapés jacaréis. Jacaréis? No meio do ingarapé poluído? Sim, eles estão aqui, bem perto de nós. Já tive a chance de ver machos, fêmeas, adultos, filhotes, e foi na Várzea que eu pude ficar um pouco mais próximo desses animais tão maravilhosos. E aqui, um dos animais que manda é o jacareitinho. Mas em Manaus também, no meio do trânsito, nós encontramos esses animais. E foi no Parque do Mindu que eu fui ver esses bichos de perto. E o Parque do Mindu recebe esse nome porque ele é cortado por ingarapé, que nasce lá na ponta de Manaus, quase fora da cidade. E esse ingarapé corta a cidade inteira, passando aqui pelo meio do parque. E infelizmente ele já chega bem poluído aqui nessa região. Olha só que bacana. No meio do parque, perto do ingarapé já, temos uma placa. E essa placa está escrita o quê? Cuidado com jacaréis. Jacaréis? No meio do ingarapé poluído? Sim. Já imaginou, cara? Você está andando no meio do parque e encontrar um jacaré passando perto de você. Realmente, o Parque do Mindu é um dos melhores lugares de Manaus para ver o jacaré tinga. E acabei de encontrar o que a gente procurava. Bem ali do outro lado, temos o jacaré tinga, como eu falei para vocês. Todas as vezes que eu venho no Parque do Mindu, eu vejo esses animais aqui. E não são todas as espécies que nós encontramos aqui no Parque do Mindu. O que é fácil de ser encontrado aqui é o jacaré tinga, que está ali do outro lado. O jacaré que nós vimos lá no Parque do Mindu, que foi o Caimã crocodilos, que é esse jacaré que se expõe mais ao sol, que chega a aproximadamente 2 metros e meio. São animais que estão mais associados a esse ambiente urbano, né? Se encontram mais com as pessoas, são mais fáceis de ver nas pontes e nos igarapés também. Animais que convivem com o ser humano. E é nessa convivência que muitas vezes o bicho se dá mal. Infelizmente, algumas pessoas não os respeitam e acabam tacando pedra, ferindo ou por ignorância. Vamos aceitar esse privilégio que é ter jacarés selvagens, animais maravilhosos na nossa cidade. Se você passar numa ponte, olhe com atenção e contemple o jacaré tinga. Olha, eu ia chamar esse pessoal que fica jogando lixo no igarapé e que fica tacando pedra no jacarezinho, de gente de espírito de porco, mas o porco não merece essa comparação. Então é espírito mal, espírito ruim, espírito sei lá do quê, do capeta, do demônio, do capiroto, entendeu? Porque ninguém merece isso. Tudo bom, Rodrigo? Tudo bom, Márcia? Tudo bem, pessoal de casa? Como é que vão? Márcia, hoje foi sobre o jacaré tinga, né? Um bicho que está todo dia quase você vê jacaré também, né? A gente vê ali na Cecília de Meirelles, e desde quando a gente passa, a gente para para olhar, o bichinho está lá com o pescoço levantado assim. São animais que estão conosco todos os dias em Manaus, e é um privilégio, como a Márcia falou, se perguntarem para você se tem jacaré em Manaus, diga sim, tem jacaré em Manaus. Na rua, porque às vezes tem na rua. Até na rua, quando chove, principalmente. Quando chove lá no Japim, aparece jacaré lá na rua, lá no DB lá do Japim e tudo. E hoje a gente fez um negócio diferente, que a gente geralmente sai de Manaus para ir para a várzea em busca do jacaré tinga e nós viemos para Manaus. Se você ver as imagens que nós fizemos de drone com jacarés, parece um lugar maravilhoso. Sim. Mas é no meio do Igarapé, um close fechado ali. Mas é um lugar maravilhoso. É maravilhoso, mas está feio por causa de nós mesmos, né? Nós acabamos sujando esses garapés e provocando esse desarranjo na nossa fauna. O jacaré e muita gente... Olha que imagem linda que nós temos aqui. Gente, onde foi essa imagem? Essa imagem foi ali no distrito do jacaré, do drone. Interessante, Márcia, que eu tive duas experiências. Uma no ambiente natural, selvagem mesmo, e uma na cidade. Em ambiente natural, eu não consegui fazer essa imagem de drone de cima, porque o jacaré ouve o barulho e sai. Ele afunda, recada profusidade. Os animais de Manaus, eles estão tão condicionados com barulho, com tanta perturbação, que eles ficam no mesmo lugar. Então o drone para ele foi relevante, foi qualquer coisa. O drone é barulhento, né? É barulhento, incomoda bastante, né? Mas eles ficaram ali tranquilos e deixaram a gente fazer essa imagem belíssima aí. E, gente, é impressionante como a gente tem que, hoje, se deslocar da nossa casa para uma região mais afastada para procurar uma natureza limpa e podia estar usufruindo dentro da nossa casa, do nosso ambiente mesmo, de uma natureza limpa, uma natureza bonita, mas a gente destrói tudo jogando lixo, jogando saco plástico, jogando garrafa pet, como a gente acaba com tudo, né, Rodrigo? Sim, e nós temos o turismo de focagem de jacaré, né? Muita gente vem para Manaus para fazer isso, vê o bicho de perto. E dentro da cidade a gente consegue ver isso também e as pessoas não conseguem perceber essa riqueza que nós temos. Essa riqueza, né? Rodrigo, obrigada por sempre trazer para a gente essas novidades, viu? Tem um vídeo que o Rodrigo mandou para o meu WhatsApp, porque de vez em quando a gente se fala assim, né, durante a semana, tá? Nós nos conhecemos de verdade, ele não é só um personagem, a gente conversa assim durante a semana. Quando o Rodrigo está por aí, menos contigo, Ricardo, contigo eu não quero falar. Cadio, não. Quando o Rodrigo está por aí gravando, ele de vez em quando encontra pessoas e tudo que assiste a ele, né? Sim, 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 ela vai ficar surpresa que eu mandei só para você no WhatsApp, ela vai ficar surpresa de ver aqui. Pode mostrar? Pode, tranquilo, tranquilo. Ela não falou nada não assim. Nós tivemos essa semana com a Polícia Rodoviária Federal fazendo um curso também de manejo para eles aprenderem como proceder quando aparecer um animal na avenida. E também essa semana eu tive o privilégio de acompanhar, sumiu. Essa turma não é fã e tem uma fã sua aí também. Vamos lá, coloca aí para mim. Você fez isso comigo uma vez, eu estou fazendo hoje e devolvendo. Encontrei aqui a Ana Flávia. Sou fã, Márcia. Não quero mandar também um beijo para o Bruno, para o Ivan, para a Márcia. Você está conhecendo o Rodrigo. Valeu, até mais. Valeu, Márcia. Abraço. A Gabriela não estava lá. Não, mas a Gabriela é tranquila. A Gabriela é linda. Porque ela é linda. Porque mulher fazendo cena não tem coisa mais feia do que mulher fazendo cena. Que show. Ele diz isso porque eu fui fazer uma vez um trabalho e tinha uma criança lá que ele sabia todos os animais que o Rodrigo tinha falado aqui. Eu acompanhava mesmo, eu fiquei mega surpreso. E aí eu estou devolvendo agora esse carinho que os fãs têm por você. Obrigada. Um beijo para você. Um beijo para todo mundo que assiste o Manaus Selvagem aqui dentro do programa agora. Obrigada, Rodrigo. E aí, Márcia. Até mais. Um beijo. Um beijo, Gabe. Um beijo para a Gabe. 12 horas e 15 minutos. Você que está aí do outro lado querendo saber cadê o Emerson Santos. O Emerson Santos traz mais uma dica no Minuto Oferta. Vai, Emerson. Senhoras e senhores, eu estou aqui no Shopping dos Pneus Multimarcas para te dar promoções, para te falar de promoções, de ofertas e novidades para você. É claro, comprar o seu pneu. Olha, o pneu 13, R$ 129. O 14, R$ 139. O 15, R$ 159. E o 17, R$ 199. Alinhamento e balanceamento para carro de passeio, R$ 69. A partir de R$ 69, você vai encontrar todas essas promoções aqui no Shopping dos Pneus Multimarcas. Uma atenção muito especial para o seu pneu, para o seu carro. Olha, você tem que cuidar mesmo. Se está careca, dá uma passadinha aqui, resolvendo esse problema para você. E é claro, você aproveitando também essas ofertas e promoções. Eu estou aqui na bola do produtor. E o endereço certo da sua economia aqui no Shopping dos Pneus Multimarcas. Mas hoje é um excelente dia. Hoje é terça-feira que você vem aqui para cuidar do seu carro. E é claro, também aproveitar todos os nossos serviços. Alinhamento 3D, balanceamento, desempenho de rodas, cambagem, caster, troca de óleo e freios. Você encontra todos esses serviços aqui no melhor lugar, com o melhor atendimento de Manaus. O preço imbatível. Dá uma passadinha aqui, traz o seu carro, traz toda a família. Tem um cafezinho, tem uma água. Tenho certeza absoluta que bons negócios e a promoção e a oferta e a economia você vai ter aqui no Shopping dos Pneus Multimarcas. Na bola do produtor, na Zona Alert de Manaus, é o endereço certo da sua e da minha economia. Pensou em serviços? Pensou em pneus? Você encontra aqui no Shopping dos Pneus Multimarcas. Seguinte, daqui a pouco eu volto com mais ofertas e promoções. Obrigada a Emerson, hoje é terça-feira, hoje tem 3 elefantes, Importadora 3 Elefantes, um super kit pra você que tem doutorado acompanhando aqui o nosso programa da Comunidade, kit especial da Importadora 3 Elefantes. Pra você ganhar é muito fácil, liga 3307-3950 e não diga logo, diga Importadora 3 Elefantes, um novo conceito em maquiagem. O quê? Repita! Não quero. O quê? Repita! Sou obrigada. O quê? Repita! Importadora 3 Elefantes, um novo conceito em maquiagem. A gente vai pro intervalo e volta daqui a pouco, mas tem beijos que o pessoal tá mandando foto pra gente. Muito obrigada. Muito obrigada a todo mundo que tá assistindo a gente no WhatsApp. O que é isso, gente? Ô meu Deus, que estilo... Opa, é a Maria? Não. Um beijo pra esse estilo todo. Que vai pra onde? Ô coisa fofa, vestido vermelho pra evitar o mau olhado, hein? E esse cabelo liso que não precisa nem de chapinha. Ô cuti cuti, um beijo, um beijo. Muito obrigada pela audiência, muito obrigada por todo mundo que faz essas fotos e manda pra gente. Obrigada, pessoal. Vamos pro intervalo, daqui a pouco a gente volta. Obrigada. Obrigado.